Bom dia em Brasília, 11 horas da manhã, sábado dia 15 de maio de 2021 Eu sou Gustavo Acioli, esse é o Coro na Quarentena Tô aqui sempre com vocês, todo sábado às 11 da manhã Eu agora fui instruído a fazer outras coisas aqui que funcionam melhor na live Então, ó, tô entrando aqui na live no meu computador E daí eu vou fazer logo um comentário aqui Gustavo Acioli conversa com Helena Solberg É isso mesmo, pessoal Helena Solberg já está aqui Helena is in the building Deixa eu só aqui fixar o comentário E já vou chamar a Helena Vou te chamar já pra desjuntar a mim Pra gente começar a nossa conversa Alô Oi, querido Tudo bom? Peraí, peraí, peraí Peraí Tá me vendo? Tô vendo, tô vendo, tô ouvindo É, a gente enquadra quando entra no ar, muda o enquadramento É sempre assim Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Que a gente não se fala pessoalmente assim, né? Ah, Helena Obrigado por aceitar o convite Olha, a gente aqui fez um serviço em família de ficar vendo teus filmes A gente assistiu a entrevista, sentiu The Modern Woman, assistiu Alma da Gente A Família Toda Junta Foi uma maravilha É dose, é dose, né? Não, poxa Que obra maravilhosa que você tem Ah, que bom Helena Eu estava fazendo uma pesquisa Sobre a história do cinema brasileiro E daí eu vi assim Que a Carmen Santos dirigiu uns filmes nos anos 30 ali Acho que início dos 40 Não, nos anos 30 Ela ainda era cinema mudo Depois a Gilda de Abreu Dirigiu nos anos 40 Fez o Ébrio, né? Que foi um grande sucesso e tal Mas ali, pela minha pesquisa Quando você começou Era só você que estava de mulher Fazendo cinema ali naquele momento, né? É, eu não sabia que era só eu Eu não tinha ideia, evidente Eu estava fazendo o que eu queria fazer E agora, com o tempo Com a perspectiva Que estão começando a dizer Que era só eu Talvez se eu soubesse Eu ia ficar em bando Mas, sabe? Eu fui fazer o que eu estava querendo fazer Que era uma investigação Sobre meu background Eu queria conversar com minhas amigas Com as pessoas que eu conhecia Sobre assuntos que praticamente Não se tocava nunca Então foi uma coisa assim É um filme assim Bem pessoal Mas também E aí cometeu-se Engraçado como se comete Os erros que são os acertos Isso acontece muito em documentário, né? É dizer, as pessoas com que eu queria falar E que se dispuseram Nenhuma queria aparecer Ninguém queria aparecer Porque quando eu falei Os assuntos que eu queria tocar As pessoas ficaram Chega pra lá Não, imagina se eu botar a minha cara Vai com uma coisa dessas Então eu Eu queria continuar assim mesmo Porque eu queria a resposta E eu saí A luta saí com o gravador Que era um dos primeiros Nagras Que tinham aparecido No Rio de Janeiro E fui gravar As entrevistas Quer dizer Eu terminei com um monte de entrevistas E não tinha uma imagem Aí eu não sabia O que eu ia fazer Aí eu Pensei nessa ideia De Essa imagem muito forte Que é a imagem de uma noiva Sempre preparada Para o casamento Se fosse assim Um sacrifício Que a sociedade esperava dela Eu usei a palavra sacrifício Não que casamento Se fosse um sacrifício Mas assim Uma A expectativa Dessa mulher Era do casamento Evidente que eu estou falando De um segmento De uma classe social De uma mulher De classe média Entendeu? Que tinha Aonde essas circunstâncias Existiu Evidentemente Uma mulher De classe trabalhadora Eu De mulheres A visão era outra Mas o que eu estava interessada Era Buscar respostas Para pessoas Que tinham Um background Parecido com o meu Quer dizer Aquela Aquela coisa de sempre Uma coisa de colégio Um certo colégio Colégio de empreira Depois A primeira comunhão Sei lá E depois Os deputantes E depois Tudo isso Levando ao casamento Então Eu Fui conversar Com o Mário Carneiro Que era um amigo Já Que eu conhecia E Mário Topou Fazer comigo Então Foi ótimo Para mim Foi uma Uma estreia Mas Engraçado Que você falou Do Almo da gente Que aconteceu A mesma coisa Houve um Um delay Que aconteceu E nós Deixamos o material Que tínhamos Com as crianças Na Maré No balé Com o Ivaldo Que nós fomos levados Lá Por acaso Por uma amiga Que disse Um fim de semana Vocês têm alguma coisa Para fazer Não Então Vou levar vocês Para verem O Ivaldo O Ivaldo Bertazzo Que está ensaiando Com as crianças Na Maré Lá fomos nós E quando nós assistimos Aquilo Eu me apaixonei Por aquelas crianças Eu achei aquilo Uma coisa Aí fui falar Com o Ivaldo Me apresentei Se o Ivaldo Você permitiria Que eu voltasse Aqui com a câmera E filmasse O Ivaldo Concordou E aí nós voltamos E aí filmamos Ficamos filmando Filmando Até a estreia deles É E aí Esse material Ficou guardado Estava Dez anos Entendeu Que a gente Não sabia o que fazer Com ele Porque eu me meti Numa outra coisa Que foi O Vida de Menina Então Esquecemos Praticamente Esse material Quando Terminou O Vida de Menina Eu Conversando Eu falei com o David Esse material Maravilhoso O que Vamos montar Vamos fazer Alguma coisa E aí eu pensei O que será Que aconteceu Com ele Porque vamos voltar Vamos ver Se a gente consegue Encontrá-los E ver O que aconteceu E aí aconteceu O filme Na verdade Um filme muito melhor O filme cresceu Muito com isso O filme cresceu Muito com esse Gap de tempo Esse delay Foi incrível Porque aí Já mudou tudo Então São essas coisas Que acontecem No documentário Que são maravilhosas Eu queria voltar Para o primeiro Antes de chegar No último Queria voltar Para o início Porque Você estava comentando O nome do filme É A Entrevista Foi o teu primeiro filme E para quem está Ouvindo Entender Você está fazendo Entrevistas Sobre Sexo Antes do casamento Ou não Umas questões Que estavam ali Colocadas no momento Da liberação sexual Da contestação De Moral E daí O que você está contando É que as pessoas Não queriam dar Entrevista Em on Como a gente diz Aparecendo E daí você fez Essa contraposição Da imagem Você encenou Era uma encenação Aquilo Aquela moça Não estava ainda Se preparar Para casar De verdade É a ficção É uma imagem Ela era Minha Minha cunhada Eu pedia Ela Para tudo Era assim Mas a entrevista Dela É real Ela dá uma entrevista De verdade Para você Ela não está Esse gesto Para mim É um gesto Importante Simbólico E agora Ela está falando Ela não é mais Aquela noiva Ela é Ela é a única Que Teve Coragem De dar as caras Para você Sim Então E é impressionante Uma coisa Que me impressionou É como O Brasil Era profundamente Católico Naquele momento Porque você Viu que A marcha De Deus De Deus A marcha De Deus Para a Grande marcha Que 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 Deu ao Golpe Militar As mulheres Foram Representar Representar A Marcha Para o Deus E pela Milha e liberdade E pela Milha e liberdade Isso É Que foi Estimulado Pelas mulheres E na verdade Eram as mulheres Daquela classe social Que estavam defendendo Os interesses dos maridos Quer dizer Que aí na hora De defender Ela forou para a rua Para defender Sim Enfim Na minha cabeça Era isso Isso era o filme Nas entrevistas A gente A gente vê como A questão de casar virgem Pecar contra a castidade Tem toda uma Uma mentalidade Um vocabulário Profundamente católico Que era levado a sério Naquele momento Por isso que o contraste Com a imagem da noiva Se preparando Para casar E você Fazendo essas entrevistas Eu fico imaginando Talvez hoje Para Para as meninas De hoje Esse contraste Essa ironia Da combinação Da imagem Com a entrevista Nem funcione tanto Elas nem entendam A profundidade Do contraste Porque Essa mentalidade Já se perdeu Já se Já evanesceu É curioso Porque é uma geração Assim Eu já ouvi Umas críticas Não Mas assim Existia Leila Diniz Que já era Completamente Liberdade Não Não existia Eu sou uma geração Dez anos Antes de Leila E já é uma coisa Hoje em dia Existe uma velocidade As coisas mudam Tão rapidamente Na época As coisas eram Mais lentas Mas assim Entre minha geração E geração De Leila Um distanciamento Uma coisa assim Parece secular Mas ao mesmo tempo As moças Elas usam Existe uma certa Uma pretensa Intelectualidade A linguagem A linguagem É meio Subisticada Supostamente É interessante É bem engraçado Mas quando audiências Mais jovens Vêm Elas gostam Elas riem Muito Elas acham Aquilo hilário É muito engraçado E às vezes As pessoas comentam Mas por que Que no final O que Aquele final Tem que ver Com o resto Para mim Tinha tudo a ver Eu estava vivendo Justamente Um momento Político Que a gente Viu Que ia acontecer As coisas Estavam Era o golpe E aquilo Para mim Fez sentido Tinha na minha cabeça Essa ideia De que Toda aquela Armação Aquela Aqueles Aquela coisa Bruguesa Que aquilo Ia acabar mal Então Não tem sentido Colocar aquilo Não sei Agora Elana Você estava fazendo Letras Na PUC É isso? Você foi É Neolatina E daí Como é que Você foi para o cinema? Como é que foi Esse caminho? Porque Na PUC Estava todo mundo Estava Cacá Estava Javor Estava Essas pessoas A gente se conheceu lá Entendeu? Eu já estava Já estava Cacá já estava Fazendo o seu primeiro filme Acho que tem um filme Inclusive um curta Que ele fez Nos corredores Da PUC Entendeu? Já havia toda Uma onda Com respeito Desse cinema Que ia surgir Porque já tinha Surgido Mas Onde eu fiz Meus primeiros contatos Eu Queria escrever A minha primeira Ideia Era que eu Queria ser Escritora E aí Não sei O cinema apareceu Como uma opção Uma curiosidade De tentar Fazer um filme Era uma coisa Meio Bastante Perigosa Ousada Porque eu não entendia Nada do assunto Mas aí Fui fazer Fui à luta E os meios Estavam à mão Para fazer? Como é que era fácil Conseguir câmera Negativo Revelar Tudo isso? Aí foi O Nádia Me ajudou O Nádia Me ajudou Mário Esse, por exemplo Esse Nádia Detensia um sueco O que ele chamava Arsas Sei lá Muito conhecido Ele que trouxe O primeiro Nádia Para o Brasil Ele que tinha Esse Nádia E era uma preciosidade E Mário conseguiu Para mim Foi uma maravilha Entendeu? Eu não sabia Operar ele direito Era que me dava Explicação Como é que aquilo Funcionava Por isso que O som do filme Aliás é péssimo Eu não sou Não era boa Não sou Sonidista Péssima Eu já fui péssima Sonidista Eu fui péssima Continuista Eu fui continuista Do filme de Paulo Sérgio E capítulo Ele disse que Foi a pior Que aconteceu Na história do cinema Essa história é ótima Eu perdi a claquete Imagina Cadê a claquete? As pessoas Não entendem assim A tecnologia Andou tanto Que para quem Não acompanhou Eu por exemplo Cheguei a filmar Com o Nagra O Nagra Era um gravador Com fita de rolo Que foi desenvolvido Para a guerra Era um equipamento Suíço E que você colocava E que você colocava A tiracolo E que ele revolucionou Porque antes O gravador Era enorme Era de mesa Então fazer filme Na rua Fazer isso que você fez Era quase inviável O Nagra Que viabilizou Esse tipo de filmagem Sofiscadíssimo Mas pesava Pesava muito Sim Sim E daí Como é que foi a recepção Desse teu primeiro filme? Não entendi A recepção Do teu primeiro filme A recepção do filme Como é que foi? Não houve Quer dizer No sentido Eu fiz uma estreia Na Aliança Francesa Eu acho Tem um teatro Um cinema lá E a mídia Cubriu Interessando muita coisa No jornal Porque havia Uma fofoca De que as mulheres Haviam títulos Coisas Entendeu? As mulheres Quando souberam Que havia filme Ficaram meio apavoradas E eu recebi A telefonia Por amor de Deus Você não botou O que eu disse Você se botou O meu marido Vai reconhecer Minha voz Meu namorado Era assim Então Eu acho que Isso criou Uma certa Uma coisa Que Olhando agora Em retrospectiva Foi bom Porque fui Membro de cidade Foi assim A maneira De que o filme Que passou-se o filme Que todo mundo Queria ver o filme Todo mundo Aquela Ganho Então É E a ínfase Também Que saía Dos jornais Era sempre A ideia Ela é uma mulher Mulher Que fez isso Até parecia Aquelas coisas Mas enfim O meu segundo filme Eu não sei se você viu Foi meio dia Não Não vi Que eu filmei Em São Paulo Que é um pouco Assim É um pouco Inspirado Em Zé Roder Conduit Do Vigor Do Jean Vigor É E naquele filme Do Trufoso Incompreendidos É uma Ele é feito Com uma música De Caritano Venoso Que é O Playbill Playbill É uma revolta Numa sala de aula Com as crianças Onde elas matam O professor Uau Esse era ficção Helena Hã? Esse era uma ficção Então? É É É de 10 minutos Mas é todo Com É proibido Proibir a música E Eu te mando um link Eu quero Eu quero muito ver Quero muito ver E daí Esse Como é que foi A recepção A esse Não Esse nunca foi visto Eu escondi Durante muito tempo Porque eu achei Que gente Eu estava estimulando As crianças E mataram Essas pessoas É Então eu Durante muito tempo Depois Eu comecei Quando eu revi ele Ele tem Um contexto Que nós estávamos vivendo Que era do Do arco institucional Número 5 Em São Paulo Um pavor As pessoas já estavam Com a ser presas Torturadas Que era um filme De revolta Entendeu? Dentro do contexto Daquele Daquele ano Ele A leitura dele Já é outra Entendeu? Então É outra coisa Você podia ter ido em cana Com esse filme, né? A verdade é essa Naquele contexto, né? Você podia ter ido presa Podia ter sido presa Por esse filme, né? E em cana direto Certo, né? Então Depois Eu só fiz isso Só fiz isso no Brasil Eu trabalhei com o Rogério De Gansela Assim Informalmente Nós éramos muito amigos Aliás O Rogério Montou Uma entrevista Sim, sim Sim De Gansela É Enfim E daí você foi Para os Estados Unidos Daí você foi Eu fui para Washington Eu morei em Washington Dez anos Depois Morei Morei 20 Em Nova York Quer dizer Eu fiquei 30 anos Agora E daí O The Murder Woman Foi o teu primeiro filme lá? Ou O Double Day Foi o primeiro? Eu Fiz uma Eu fiz uma coisa Um vídeo Que desapareceu Que chamava-se Closing of Jackson School O fechamento da escola Jackson Porque Meus filhos Eu botei eles nessa escola E a escola De repente Houve um problema sério Dos 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 alunos Dos pais Dos alunos Que eram negros Que Queriam retirar Os filhos Da escola Enfim Toda A questão racial Surgindo E eu E eu fiz um vídeo Com as famílias negras Dessa escola Para entender O assunto E os debates Entre eles Foi bem interessante E Esse vídeo Se perdeu Pena Mas A escola Eu não me lembro Dos detalhes mais Eu estou com a memória Péssica Claro Eu também Mas aí Imagine Woman Foi o teu primeiro Filme Meio Era um filme Bem modesto De Nós tínhamos Acho que Quatro mil dólares Nós não tínhamos nada Eu juntei Essas moças Que Eu fui Nas universidades E procurei Eu tinha Esses departamentos De estudos Da mulher E eu Botei Naqueles quadros Uma notinha Dizendo Quem quisesse Fazer parte De uma pesquisa Para um filme Para me chamar Ligar Para o Não conhecia ninguém Não sabia O que eu estava fazendo E aí Apareceram Umas moças E eu escolhi Duas Fiquei em duas E nunca Tinha ouvido Cinema Uma era Antropologia E a outra Melani E a Melani Ela trabalhou Nesse filme E me esticou Ela virou Cineasta Ela acabou Virando editora Lutadora E nós nos reunimos Para fazer Pesquisas Sobre a história Da mulher E aí Começamos Juntamos Uns 400 Ou 500 Stills Isso Isso é um filme O filme O filme foi Todo Feito Em table Top Fotografado Com pouquíssimos Momentos De live Eu acho Um momento De um arquivo Um pouquinho É Tem os filmes É de arquivo Das marchas Das mulheres Na Inglaterra E também As marchas Que estavam acontecendo Em Washington Porque eu chego Em Washington Num momento Que era Do fim Da guerra Do Vietnã Que chamava-se Vamos trazer A guerra Let's bring The war home E Washington Estava com Tantes da rua Helicópteros Uma loucura E Aí eu trabalhei Estou falando demais? Não, não Está uma maravilha Pode continuar Não Havia um Um cineasta Chamado Roberto Faenza O Faenza Era da geração Ricardo Roberto Lutti O Belocchio Ele Ele fez muitos filmes Ficção Grandes filmes Esses anos depois Ele Ele veio A A Washington Ele era Eu acho que Faenza Era do Partido Humanista Italiano Que estava situado Em Emília Romana Na Itália E eles A Emília Romana Esse partido Queria entender A tecnologia nova De vídeo Como é que se filmava Como é que era Como é que Que era E Roberto Veio Para os Estados Unidos Para Washington E estava Dentro De uma Diversidade De Washington E ele Queria filmar O May Day Que era o dia Da grande revolta Contra a guerra E aí Nós nos juntamos E começamos a fazer Reuniões Para entender Como a gente Fiz mais demonstrações Até que chegou O dia Da grande Constração E Sei lá Nós nos preparamos Às sete da manhã Nós estávamos todos presos Nós fomos presos Foi a maior prisão Na história De Estados Unidos De março Nós fomos Fomos para um estádio Era tanta gente Presa Que Nós fomos para um estádio E Eu conseguia entrar Com uma câmera De vídeo E Aí comecei a fazer Mães entrevistas Dentro do campo Mas era aquela coisa Meio hippie Naqueles anos Os americanos Era uma Acho que tinha vindo Do estado do Brasil Onde a sacra Era apavorante Do O ato institucional Número 5 Das culturas E lá Aquela gente Toda presa Fumando maconha No banjado Eu Tocando música Todo mundo Alucinado E eu saí Fazendo Umas entrevistas Com umas pessoas Estava O Abby Hoffman Abby Hoffman Abby Hoffman Abby Abby Hoffman É o ator Como é que ele chama? Que está aliás Num filme Estadio César Agora Ele tinha Ele tinha Recebido Uma paulada Da polícia Estava Mandando E tinha um senhor De terno E gravado Eu achei incrível Ele estava lá E eu fui entrevistar Ele E disse Who are you Sir? Aí ele disse I'm Dr. Spock Aí ele disse Dr. Spock Dr. Spock Escreveu um livro Sobre as crianças Que eu tinha Lido Eu estava presa Eu achei Eu disse Eu disse I'm a honra To be I'm a honra Do you Eu me sentou A presa Que sou Então Foi Nós fizemos Esse vídeo Que ficou famoso Depois Sobre Essas demonstrações Eu acho E Mas havia Um outro grupo Na May Day Collective Fez um outro vídeo Existem dois vídeos O nosso Que tinha Toda uma estrutura Política Que o Roberto Era muito Severo E nós Tínhamos Toda uma O outro Que é Mais Uma visão Mais Onírica E lúdica Das Demonstrações Então Enfim Estou falando demais Então é uma maravilha E E Daí Esse filme O Roberto Que assinou No final das contas Foi isso Você filmou E ele Juntou tudo Na época Tudo era Collective Entendeu Nós éramos Todos Que se fazia Em conjunto Esse vídeo Agora Foi recuperado E eu tenho Recebido E-mails De Washington De De que esse vídeo Está passando Outra vez Mas assim Esse pessoal Que editou Uma versão Do Mayday Eles editavam Assim Era um lugar Enorme Todo mundo Deitado Tomando Desculpado Fumando Telão E fumando Baseado Imagina Como é que Saiu A edição Já fiz filme Assim Já Mas o Imagine Woman Eu vi você Falando Que É um filme Que conta A história Da Mulher A história Da opressão Da mulher No ocidente Durante 200 anos Vamos dizer assim Mais ou menos Não é isso? Bem Bem Pretencioso Mas ele tenta Contar a história Toda A gente Inclusive A história Da mulher Da classe Trabalhadora Nós Fizemos questão De entrar Nessa Nessa História Tem tudo Ali Tem Silvia Plath Tem poemas de Silvia Plath Inclusive Helena A minha filha Fez um comentário Quando eu convidei ela Para assistir Falei que era um filme De 75 A minha filha Minha filha tem 18 anos 18 18 Daí eu falei Que era um filme De 75 Tal 75 né Eu acho Daí ela Daí depois 74 74 74 74 74 Quando terminou Ela falou assim Que Ela não esperava Por saber que o filme Era de 74 Ela não esperava Que a história Das mulheres negras Fosse contada também Ela foi Achando que assistia Um filme só Sobre as mulheres Brancas E se surpreendeu Positivamente Óbvio Pelo filme Já ter Essa visão De fazer Esse apanhado Geral É Eu acho Que isso foi Muito importante Eu acho Que a gente Fez uma pesquisa Muito boa E estavam Muito conscientes De não Focalizar No feminismo Classe média Branca Entendeu Que isso Isso não Não eram Todas as questões Que estavam Sendo demandadas Na época Importantes Você acha Que esse olhar Tem a ver Com o fato De você Ser brasileira Daí você Tinha um olhar Para os negros Diferente dos americanos Ou não necessariamente Não necessariamente Eu acho Que nós estávamos Todas Muito unidas Nessa Nessa história Eu acho Que Eu trouxe Assim Eu contribuí Sim Com uma visão Minha De Digamos Do Terceiro mundo Que na época Nós éramos Os Países Subdesenvolvidos Ou sei lá Mas enfim Terceiro mundo Mas eu acho Que elas também Já eram Pessoas Identizadas Eu tinha uma Outra visão Não era uma coisa Não era um feminismo Só Só classe média Branca O livro Da Betty Friedan Eu acho Que ele surge Do feminino Mystica A mística Feminina Ele vem Com uma força Muito grande Porque Mas é mais A classe média Ela era uma socióloga Ela vai Ela sai Ela sai De nágra Ou vamos dizer Ela sai Com o formador E ela vai De casa em casa Ela vai Estimulando Estimulando As mulheres Que nunca Tinha sido Feito E aquele livro É fundamental E revela Coisas Que antes Não existiam Que as pessoas Não tinham Concentes Mas Enfim Eu fiquei Surpreso Quando você Eu vi Quando você fala No Retratos Brasileiros Que a Betsy Fez Para o Canal Brasil Sobre você Você fala Que depois Quando vocês lançaram O filme O Emerging Woman Você descobriu Que não tinha sido Feito um filme Ainda como aquele Contando a história Toda assim Que foi o primeiro Uma coisa assim Não havia um filme Eu queria um filme A meu ver Em termos de cinema Meio tosco Mas ele tem Ele tem uma cronologia Uma história Não havia Não havia filmes Assim mais Instrumentais Mais pessoais Mas assim O filme É didático Praticamente É didático Então ele Ele conta Aquela história E aquilo Para as escolas Era maravilhoso E eu não tinha Consciência disso Aí quando nós Fomos procurar Um filme Que era um cara De Chicago Não me lembro mais Da companhia dele Que pegou o filme Ele Nós ficamos todos Espantados Com umas histórias Que Para o filme Havia um mercado Para o filme Não tinha ideia Entendeu? O filme Vendeu Sei lá 400 corpos Que era Para nós Naquela época Não tinha ideia Então É e tem mercado Até hoje Porque a minha filha Falou que quer mostrar Para as amigas Daqui O filme Entendeu? Até hoje Ele está válido ainda Ele não perdeu O prazo de validade Dele não Ai que bom Que bom Ele detesta O filme Ficar na brasileira Morrer na Na praia É muito chato Não faz cinema Para isso Ser brasileira Fazia diferença Naquele momento Ali para você Nessa interação Nessa inserção O Brasil Tem uma coisa Que Uma exorquia Autismo Assim às vezes Eles acham Assim interessante Tinha Também Quando eu comecei A fazer um projeto Sobre a América Latina Aí Em fato Aí eu Virei Eles disseram Que era latina Eu não sabia Que era latina E a gente Assim No Brasil Não tem muita consciência Dos outros países Porque o Brasil É muito grande Então Essa coisa É de fronteiras Mas aí O fato De eu ser latina Simplesmente Abriu muitas portas Para esses filmes Que eu fiz Sobre a Nicarágua Sobre o Chile Porque eles achavam Que eu tinha Consciência Que eu tinha Informação Que eu podia Entregar O filme Então Nesse momento Foi em meu benefício É Aqui é engraçado Para as pessoas Que não sabem Eu estou morando Nos Estados Unidos Por isso que eu falo Assim aqui Minha filha aqui E tal Eu estou morando Há três anos aqui E daí a gente vai preencher Cadastro e médico Essas coisas Tem sempre assim Você é latino Ou hispânico Eu falo Pô hispânico eu não sou Não vou botar que eu sou hispânico E me dá um pouco De Eu não gosto de ficar dizendo Que eu sou latino Botando assim Eu sou latino Eu sou eu Eu fiquei furiosa Logo no início Eu latino Eu não sou latino Eu sou brasileira Eles não entendiam a diferença Entendeu É interessante isso Mas eu acho que tem A nossa falta de oportunidade Sim então Você foi na Nicarágua Foi no Chile também O Double Day é onde? Na Bolívia Muito Na Bolívia Na Argentina Nas fábricas na Argentina Na Argentina Na Bolívia Na Venezuela É São três países ou quatro Nós viajamos muito E daí você começou a ver Que era latina Assim Você começou a ver As semelhanças? Eu fiquei deslumbrada Porque assim Eu achei assim Eu não sabia Eu não tinha consciência Desses países Como era A riqueza Quer dizer Nós estávamos procurando Essa coisa da produção da mulher Da exploração da mão de obra Mas ao mesmo tempo Tinha coisas que eu não sabia Que eu nunca Nunca teria Se eu não fosse fazer um filme Eu fui a lugares que eu não queria Eu entrei dentro de Minas A Minas Ciclo 20 Que eu entrei Para filmar lá dentro Com o Afonso Essa coisa das cholas Dos campesinos Os camponeses Não Uma coisa As fábricas na Argentina Aquelas trabalhadoras A Argentina Quer dizer O nível super aliado Na Argentina Nível de educação Impressionante Comparado com o Brasil Naquela época Impressionante A articulação Das operárias Quando elas falam Você viu Tem uma entrevista Com o sindicato Das telefonistas Que elas falam Como a presença Da mulher Dos sindicatos É difícil Porque elas têm que sair A militância Sair de noite E de noite Elas não podem sair sozinhas Elas não podem Largar os filhos Quer dizer A dificuldade delas Participarem do sindicato Tudo isso Para mim Foi uma descoberta Uma maravilha Assim Aprender Saber O que está acontecendo Quer dizer Quando eu fiz O roteiro De Dampotei Eu fui para Vai na vaca Fiz um seminário Lá Que era um seminário Eles diziam Que era De cunho marxista Porque eu não sei O que era Tinha Tinha muita coisa A ver com Um livro De Fernando Henrique Cardoso Sobre desenvolvimento Um livro Que era quase Uma bíblia Na época Sim A teoria da dependência Exatamente Isso tudo me deu Uma certa Estrutura Para saber O que eu estava vendo Melhoras coisas Entendeu Quer dizer Tudo isso Eu não sei Acho que o cinema Para mim É um processo Foi um processo De educação De aprender De entrar na realidade De boas Sentir Uma descoberta Sempre Impressionante Mas eu repito a pergunta Você se sentiu mais latina A partir dessa experiência Você entendeu Que nós brasileiros Também somos latinos Como é que é isso? Eu acho que sim Acho que sim Acho que sim Acho que me interessa Muito Saber o que está acontecendo Nesses países Eu tenho assim Um interesse Pessoal Que eu não tinha antes Quer dizer Antes que eu saber O que me importa Entendeu O que está acontecendo Com a Bolívia Imagina A Bolívia É É Eu não tenho isso Eu não tenho aí mesmo A Bolívia passou a ter Para mim Uma presença Entendeu E Argentina Esse país Quer dizer Eu não fui como turista Não fui lá Para passear Entendeu Outra coisa E daí você fez o filme Sobre a Nicarágua E ganhou o Emmy Que é uma coisa Que assim Também A gente não sabe No Brasil Não sei se na época Alguém divulgou Mas eu só descobri agora Eu não sabe Eles não sabem O que é Não sabem mesmo Mas Foi muito bom Porque eu fui Muito atacada Por esse filme Muito atacada Pelo William Bennett Que era Ele era o czar Da cultura Ele era o cara Do National of Humanities Acho É Ele Nós estamos falando Da Nicarágua Isso Ele acusou O filme Eu acordei Um dia Uma amiga Que tem Trabalhado Com o fotógrafo Dolores Dizendo Helena Você não sabe Saiu Uma coisa Um milhão de times Eu fui correndo Peguei o New York Times Não achei nada Ninguém Para elas Dolores Where is it? Ela disse Front page Na página da frente Você foi lá No meio Pela parte Aí eu fui Tinha uma nota Uma chamada No New York Times Na página da frente Que o William William Tinha me acusado De De ter Um acordo Com os sandinistas Para fazer o filme Que o filme Tinha sido Sub... Tinha tido O Arvaldo Dos sandinistas Tinha tramado Que era tudo Uma obra E não era Verdade Mesmo Entendeu? E aí Isso Trouxe Um debate Que aí O debate Começou na mídia Outros jornais E novamente Foi bom Para o filme Eu fiquei Favorada Achei Que eu ia ser Expulsa Do país Que ele ia Que eu ia me Me mandar embora Que eu tinha Sei lá Aquelas Em pânico Você não sabe Ser uma Então Na verdade Isso tudo Levou Ao cinema Os cineastas Independentes A defenderem O filme Isso foi bom Também Do Emmy Eu acho Que isso Isso motivou Do Emmy Que foi Uma Uma Como se diz Um movimento Contra A A censura Levantou O medo Da censura Sim Que o William Bannon Estava usando Isso Para censurar Porque Era o governo Era o Reagan Sim Então E os Estados Unidos Atolados Até o pescoço Na história Da Nicarágua O Estado O governo Eu entrevisto Os contras Eu vou no Contra Que estão Se preparando Para Invadir O Salvador E Aquelas Entrevistas Loucas Me dizendo Como é que Eles vão Fazer Como é que Eles vão Invadir O Salvador E como é que Eles estão Invadindo A Nicarágua Como é que Eles estão Se preparando E eles estão Se preparando Em Miami E os contras Estão Se treinados Em Miami Para Invadir Nicarágua E Salvador Então Isso tudo Está no filme É Então Causou O Oba Oba Que maravilha E Deixa eu dar Um salto Na história Porque Eu conheci Primeiro filme Que eu vi Vi no cinema Mesmo Vi No calor Da hora Foi o filme Da Carmen Miranda Bananas Is My Business Que foi um Marco Na minha Vida Assim E eu E eu Entrevistei Aqui já Estela Miranda Que depois Fez o South American Way E ela Estava contando Que Era um Momento Em que A figura Da Carmen Miranda Estava meio Esquecida Assim Na Na cultura Brasileira Na Imaginário Brasileiro Já Estava Meio Que Apagada Assim Eu fui Fazendo as Contas O South American Way É de 2001 O Livro Do Rui Castro É de 2005 Eu Acho E O Teu Filme É de 95 Foi Lançado 95 Então Eu Tenho Para mim Que O Teu Filme Trouxe Essa Nova Onda De Carmen Miranda No Brasil Você Teve Esse Papel Eu Dizia Brincando Que Eu Queria Trazer Ela Para Casa Que A Minha Ideia Era Carmen Voltar Mas Eu Acho Que Talvez Você Lembra Que Isso Fez Voltar Essa Discussão Essa Figura Para mim Era Uma Figura Que Maravilhosa No sentido Ela Trazia Tudo Ela Juntava Essa Situação Dos Países Desenvolvimento E A Relação Com os Estados Unidos A Reparação Do De Você Ter Que Se Traduzir Para O Outro A Questão Da Mulher Estava Tudo Ali Tudo Que Todos Os Assuntos Que Me Interessavam Estavam Naquela Figura Então Foi Muito Bom Fazer E Foi Eu Tive Um Limite Assim De As Pessoas Que Ainda Existiam E Conheceram Ela Pessoalmente Então Era Uma Nós Éramos Antes Da Morte Que A Gente Entrevistava Depois O Dessor Morria Era Meio Apavorante O César Romero Era Tanta Gente Laurindo De Aumenta Todos Estavam Lindo Já Entendeu E Todos Eles Também Foi Emocionante Falar Rita Mourinho Mourinho É Maravilhosa Sim Tinha 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 Uma Um monte De Pessoas Ali Muito Interessante Você Tinha Uma Relação De Infância Com a Carmen Miranda Assim Ela Era Uma Figura Marcante Do Teu Imaginário Pessoal Não Gustavo É Uma Ficção É Uma Ficção Eu Me Coloco Mas Evidente Eu ouvia Falar De Carmen Mas Foi Quando Eu não sei O que Que Aconteceu Veio Essa Eu me lembro Que eu Discuti Com o David Meu Meu Mido Que é Americano Essa Coisa Da Carmen Para ele Carmen Era uma Figura De Desenhumado Que Ele Assistia Que ele Achava Que Ele Não Tinha Ideia Que Ela Era Brasileira Ele Achava Que Ela Era Latina Todo Nós Nesse Mesmo Sato Então Eu Comecei A Ser Curioso E Comecei A Examinar Essa Figura E Foi Aí Que Aí Que A Coisa Aconteceu Mas Assim Lembro Que Eu Disse Para Minha Mãe Estou Pensando Em Fazer Um Filme Sobre A Carne Minha Minha Filha Aquela Mulher Horrenda Aí Tem Coisa Eu Quero Saber Agora Não Tinha Nada De Horrenda De Classe Mesmo Entendeu Brasileiros Porque Sambra É Uma Coisa De Negro Carme Eu Cantava Samba Carme Carme Vem De Um Background De Uma Virgem Modesta De Camponeses Nós Fomos A Portugal Onde Ela Nasceu Sobre Vivente Matida Dela Então Eu Resisti Muito A fazer De Colocar Minha Voz Porque Sua voz Como Seu Gravador Se Houve Horrorizada Uma Coisa Muito Constrangedora Eu Tive Que Me Consegui Encontrar O tom O tom Que Eu Me Sentia Com E Foi Assim E A Aurora Estava Viva A Aurora Foi Essencial Mandela Colaborou Nós Conseguimos Nos Estados Unidos Tinha Muita Coisa De Aurora Que Nós Não Usamos Que Nós Filmamos Com Ela Em Mallorca Enfim Foi Também Outra Vez Foi Uma Viagem Material De Mas Eu Acho Que Eu Me Coloco Ali Como Uma Mulher Que Está Examinando Essa Figura Então Quando Você Era Menina Você Não Ia ao Cinema Ver Os Filmes Dela Nem Escutava No Rádio As Músicas Dela Nada Disso Não Vai Contar Para Ninguém Que Coisa Mas Acho Que Não Era Só Você Tinha Uma Ela Era Uma Artista Popular Tinha Uma Estratificação Social Nisso Aí Sabia Que ela Existia Certamente A figura Mas Não Simplesmente Agora Se minha Mãe Estava Ela Nunca Em casa Se tocava A música Estava Em Miranda Nem Devia Havia Havia Uma Censura Uma Censura Ali Mesmo Entendeu Que Também É Interessante Claro Porque Duas Coisas Acho Que Incomodavam Ela Ter Criado Um Certo Estereótipo Com Aquelas Frutas Na Cabeça Não Sei O Que Tinha Gente Que Rejeitava Essa Imagem Do Brasileiro Serviço Assim Né É E A gente Faz uma Caricatura No final É degradante Ela Estava Muito Má Eu Também A Luísa Era uma Pessoa Importante Na vida Dela E Estava Ao Lado Dela Quando Ele Existe Eu Não Quero Aguentar Mais Eu Não Queria Virar Mr. Miranda Fala Claramente Ele Vai Embora E Aí Ela Começa Realmente E Aquele Casamento Dela Também Não Deu E O Brasil Não Ficou Com Com Ressentimento Dela Ter ido Para os Estados Unidos Os Brasileiros Aquela Velha História São Jobim Sempre Fala Brasileiro Faz Sucesso E Cair Em cima Eu Não sei O que É Você Também Sentiu Isso Um Certo Ressentimento Por Você Ter ido Para os Estados Unidos E Quando Você Voltou Teve Alguma Coisa Assim Ou Não Também Não Também Eu Não Sou Tão Conhecida Para Passar Por Esse Não Não Acho Preste Muita Atenção Isso Não Sei Acho Que Não Agora A Carmen Era Um Gênio Ela Cuidava De Tudo Né Helena O Visual Foi Ela Que Desenvolveu Genial Incrível Incrível E Ela Ela Tinha Muita Consciência Ela O Aloysio Aloysio Uma vez Me disse A Carmen O problema Da Carmen É que Ela só Estava No palco Fora do palco Mas Não é Verdade Porque Ela Administrou A vida dela Ela Foi No dado Momento A atriz Mais bem Paga De Hollywood Sim Aconteceu A verdade Está registrando Sem acreditar Ela Já Acabava De chegar Lá Ela Teve Uma Sensão Extraordinária Mas Era Uma figura Que eles Não queriam Que cuidasse Eles Queriam Que ela Ficasse Assim Sim A boneca As meninas E aquela Coisa A minha Filha Foi visitar Os pais De uma Amiguinha De uma Amiga Dela Os pais Não Os avós Ela foi Na casa De campo Dos avós De uma Amiga Aqui em Vermon E Daí o avô Da amiga Quando Quando soube Que a Giovana É brasileira Falou assim E a Carmen Isso Foi agora Decente Foi agora Foi agora Ano passado Sei lá Fantástico Fantástico Daí a minha Fia falou Ela era uma Deusa Falou alguma Coisa assim É Mas ela Ela impregnou Aqui também O imaginário Daqui Não Tem Fanáticos No mundo inteiro Tem Colocionadores Tem Tem um cara Eu não sei Acho que é Na Austrália Que ele tem Um jardim Carmelho Uma Manicura Tem coisas Agora Essa geração Já está indo embora Não sei Acho que Carmen Não sei Eu Fico muito feliz Que eu fiz Nesse filme Porque eu acho Que também Maneira de preservar Essa imagem dela Pro Brasil também Pro Brasil Porque Eu até dou um salto Agora Pro 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 Teu palavra Encantada Que Tem um Brasil Que Parece que está Se perdendo Né Helena Eu sinto isso Assim Tem um Brasil Que Sonhava Com Consigo Mesmo Assim Que Que se amava Ou que aspirava Alguma coisa Que está Ai não fala isso É muito triste Eu acho É aquela coisa Que as pessoas Do Brasil O Brasil É maior Que o Bolsonaro Maior Vai Vai ser super Ele não tem Nem Ele é uma pessoa Tão despreparada Entendeu Desprezível É uma coisa Assim É um Você se sente Tão constrangida Com aquela figura Aquilo não nos representa Mas a gente tem que tomar cuidado Eu não estava falando dele não Exatamente Eu estava falando assim Que a própria qualidade Da nossa música Popular Mais popular Vamos dizer Foi se perdendo Né Assim A gente está fazendo uma música Cada vez pior A música popularesca Vamos dizer assim Né Que já teve mais sofisticação Já teve mais brasilidade Já teve mais Já foi mais interessante Artisticamente Né Pois é Eu não estou Seguindo isso Como você Você tem mais Essa ligação Com a música Mas é Eu lembro Eu acho Que isso está acontecendo Mais uma coisa Né Porque também A degradação Da educação Isso é terrível Isso vai marcar As gerações Que vão Não vão se recuperar Durante muito tempo Né Gustavo Isso é terrível Isso para mim É uma das coisas mais Educação Saúde E coisas Fundamentais Né Ali no Alma da Gente Foi uma reflexão Que eu Que eu fiz Assim Você Você retrata ali O trabalho Que o Evaldo Bertazzo Fez O Corpo de Dança da Maré Né Um trabalho De excelência Uma coisa assim Que poucas Pessoas Têm chance Têm oportunidade De participar De um trabalho Daquele nível Na vida Pouquíssimas pessoas E uma reflexão Que eu estava fazendo Era justamente isso Assim Que Aquele Aquele momento ali Era um oásis Na vida Daquelas crianças E que talvez Aquele oásis Devesse ser A escola A escola Deveria representar Aquilo na vida Delas Né É E não apenas O trabalho Do Bertazzo Né Que era para poucas Crianças também Sessenta e poucas Né Aí você vê Tem uma menina Qual era o nome dela Já fiz Que quando eu entrevisto Ela Ela diz O mundo devia ser Só para arte Artes Sim Essas crianças Diziam coisas Que eram assim Eu não podia Não acreditar Assim Novamente Ter Acesso A entrar na maré Já conheci Essas crianças Uma coisa Muito especial E vai ficar Para sempre A Jacira Que diz também Que Que a rotina dela Era muito chata Porque Em casa era chato Na escola era chato E só lá Quando eu estava Com Dançando É que era legal Né Ela ficava livre Nesse dia livre É Ao mesmo tempo Elas têm essa relação Maravilhosa Com o professor Né Dizem Se eu tenho que tolerar Minha mãe em casa Vou tolerar ele também Eles eram de uma De uma Sei lá Uma coisa tão singela Um cantor Né Adorando Adorável Adorável E daí Assim Vocês então Você me contou No início Né Vocês conheceram Souberam dessa história Foram lá Conheceram E daí Foram lá na raça Ficar filmando Um tempo Por que se apaixonaram Por que se apaixonaram Você e o David É Fizemos assim No início A gente foi Com uma camareta Uma câmera Sei lá Câmera de mão Assim Depois nós Depois nós É como Rocha 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 É teu amigo Que me lembra Sim 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 Rocha me disse Um outro projeto Que nós estávamos falando Fazer guerrilha Não Não vou fazer guerrilha Mas uma guerrilha Mais sofisticada Aí já fomos Depois com uma outra Câmera Que Com mais um suporte E fomos Fomos filmando Aí Quer dizer Nós não tínhamos Patrocínio O patrocínio Vem depois Entendeu Quer dizer Foi um risco A gente se arriscou mesmo Porque a gente Não Não tinha Nenhum suporte E se fosse esperar Entrar no Edital Esperar Não sei o que Toda a burocracia Do sistema Para você conseguir Um suporte Você Teria acabado O projeto Do Ivaldo Teria acabado Eles não iam parar Os ensaios Para esperar a gente Entendeu Tem isso também Tem essa coisa Da urgência Do cinema documental Que faz com que A gente se ative A gente vai E Se arrisca Sem risco Não Não vai Os planos São incríveis Tanto os planos Enquanto vocês estão Filmando o ensaio Era o David Que fazia a câmera Sempre? Não Não sempre Tem que ter Muito E depois Meu Deus Não lembro mais Eu acho que Luiz Abramo Eu estou Você tem que Olhar nos créditos Tem que olhar nos créditos E aquelas cenas Também Que eles Dançando na rua Dançando na Tudo é Tão lindo É Não Levei eles para a rua E disse Agora vocês vão fazer O que vocês estão fazendo Ela bem para aqui Aí foi aquela confusão Não Mas vamos lá A gente vai dar assim Vamos lá A gente Ensaiamos um pouco E eles fizeram Foi maravilhoso Agora Eu escrevi para vocês Logo depois de Assistir o filme Eu não consegui dormir Realmente Na verdade Eu não consegui dormir O que é isso? Porque É Porque a gente Quer ver as pessoas Bem A gente quer ver as pessoas Serem felizes A gente quer ver as pessoas Realizarem seus potenciais E de repente Surge aquele Cara ali O Ivaldo Com aquele nível De excelência Aquele cara Ele é tão bem preparado Tão bem formado E E E ele dá tudo Ele dá 120% Em todos os ensaios Ele fica sempre Suadíssimo E exigente Né Fazendo uma coisa De puta Né Ficamos grandes amigos Dele Depois E Depois ele amou O filme também Ele usa muito o filme E Não Ele é um Ele é um monstro Ele é assim Ele é mais Ele é mais Conhecido Mesmo em São Paulo Em São Paulo Ele tem Uma Uma estrutura Ele construiu um edifício De três andares Que tem Todo o estúdio dele E ele continua fazendo Um trabalho muito Mas ali no meio Daquele caos Porque Não é só uma questão De De criminalidade De ser dominado Pelo tráfico E tal Mas a própria Urbanização Se pode dizer assim Da comunidade Ela é caótica Né E a escola ruim E tudo Que empurra Aquelas crianças Para baixo Né E aquele respiro Ali De excelência Que Só esse contraste Já é Já é chocante Depois Ver o destino Delas Dez anos depois Porque o projeto Durou só três anos Foi isso O projeto Não O projeto Terminou Ele termina ali Ele termina Ele antes Já tinha feito Diversas Outras Outras Outros Outros Espetáculos Já tinha outros Espetáculos Além desse Eu assisti Eu tinha assistido Antes Você já tinha visto Né Eu tinha assistido O Valdo diz Que não houve Muitas estruturas No Rio de Janeiro Para ele Que ele não podia continuar Tudo em São Paulo São Paulo É uma cidade Muito mais rica Tem muito mais estrutura Para tudo E lá ele tem Uma forte Muito maior Mas Não sei O que a gente está falando Esqueci Pois é Então Vamos Daí O projeto Termina E Você sabe Cadu Cadu Não sei se você lembra Cadu É chamado Para fazer um filme De cacá Depois Sim Sim Você sabe Que ele morreu Não Não sabia Ele foi assaltado Ele foi assaltado Que loucura Faz um ano Faz um ano Mais ou menos Quando isso aconteceu Nós já tínhamos Já tínhamos filmado Porque a gente Filhou um Cadu No set A gente tem Tem umas imagens dele Preparando a filmagem dele Ele vira um cineasta Por causa De Sim Isso aconteceu onde Helena? Como é? Esse assalto Aconteceu aonde? No centro A noite Ele tinha ido Uma balada Sei lá A namorada dele Eu não sei Um assaltante Uma farta Ele morreu Ele era maravilhoso É Também Ação Inteligência E o Buiu A morte do Buiu Também foi Sim 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 Mas tem uma Tem uma contabilidade Interessante Também Interessante É uma palavra Péssima Para esse caso Mas enfim Duas meninas Conseguiram Acender Socialmente A que virou Advogada E a menina Que virou Dançarina Que foi Para a companhia De dança Inclusive Era que Ela mora na Itália Mora na Itália? Ela mora na Itália Ela é Teve um namorado Italiano E mudou Da Itália A Maria dos Remédios Morou na Espanha Sim Também Também São três Então A vida deles É muito mais É cheia De 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 oportunidades Ou de não Oportunidades De tragédias De Para nós Foi muito revelador Voltar e Reencontrar O Moreno O Moreno Que era tão pequenininho Sim Virou Aquele homem Zarrão Virou É Mas eu queria Falar Eu queria Falar das duas Que engravidaram Cedo Né Ah pois é Como é que Isso Como é que Isso ainda Acontece A Jandira Virou Pastora Um culto Ela é uma pastora Evangélica Ela Nós Pensamos Inclusive Em procurá-la Uma vez Eu falei Com ela Inclusive No telefone Porque agora O filme é de 2013 Né Então Agora Eles já estão Na faixa dos 30 Mais ou menos Né Pois é Dá vontade De fazer A gente Com vontade De acompanhar O O destino Para ver agora Como é que está É interessante É interessante A gente Fica entrando Em contato De vez em quando E Eles Eu acho Que eles Têm Eu não Eu não Estou bem Eu tenho Eu sou meio Desculpiada Às vezes Eu acho Que a relação Deles Com o filme Eu não sei Se Acho que vai Mudando aos poucos A percepção Que eles tiveram Quando eles Se viram É Enfim É difícil Falar É porque Deve ser muito duro Né Ter vivido Aquele momento Ali Depois Ter que enfrentar Né Porque eu estava Comentando com a Lara Minha mulher Que é Que é Que é Uma galera Que para Ascender socialmente Depois tem que Fazer faculdade Particular Ainda por cima Ainda tem que Pagar a faculdade Para conseguir Continuar estudando Né E você imagina Agora Com a pandemia É Não Muito triste A população Naquele apinhado De gente Você diz Né É Enfim Aquela menina Também Que teve Filhos cedos Não sei o nome Dela Que é Inteligentíssima Que dá uns Depoimentos Maravilhosos Sempre Né Que já estava Com dois filhos Depois Com 19 anos Já estava Com dois filhos Né É a Jacira Não Tem a Jacira E tem uma outra Jandira É a Jandira Ah Jacira e Jandira É isso? Não Não Eu misturei Jacira e outra Outra coisa Jandira Que virou pastora Né Sim Amiga do Buiu Maior amiga do Buiu Ah Sim 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 Mas tem uma outra Tem uma outra Que também estava com filho Uma lorinha É Ela era professora Não fui professora Não fui professora Acho que sim Ah é Ela se formou Se formou no normal Deve ser um curso normal Alguma coisa assim Né É Ela é muito engraçada Aquela figura Quando ela é pequena Ela fazia os ensaios Nela Ela é uma figura maravilhosa Ela é gravida Muito antes Com 15 né É muito comum Eu fiz um filme Sobre a questão do aborto Meu corpo Minha vida Que foi Meu último filme Depois eu fiz É Que trata justamente Do caso Mas é diferente Mas assim Essa é uma Uma norma Praticamente Essa coisa Da gravidez Precoce É horrível Porque tira A possibilidade Justamente Do colégio Entendeu De estudar E ela se formou Mães E tem a responsabilidade De São as crianças Uma mãe e criança É Uma grande E E a classe média A classe média alta Quando isso acontece Acho Suponho que seja É menos recorrente Por um lado E quando acontece Tem mais condições De segurar As pontas Ali Financeiramente Permitir ainda Que a mulher Que a menina Estude E Consiga ainda Levar adiante E a classe mais baixa Não consegue Fazer isso Você começa a entrar Também na questão Do aborto Mas isso é outra história É outra história Sim É um assunto Muito Muito violento Que morre De mulher Procurando Tendo que fazer abortos Em clínicas Candestinas E morrendo Nessa Cínicas Principalmente A mulher Tem mais recursos Sempre pode Encontrar um médico Particular Onde ela Faça uma Conferência Mais segura Entendeu E essa ideia De que a mulher É toda A sua Coisa E ela Tem que ter O direito De escolher A maternidade Quando ela quiser E que não é uma coisa Que acontece Enfim É um assunto Eu estava até Temos um projeto Com o Rocha Afinal Sobre uma história Justamente Da Júlia Em outro filme Entendeu Seria Não sei se seria Um Imagine Brasileiro Não sei Mas uma coisa Mais assim Também Mas vocês estão Preparando Né É Mas nós não temos O que está acontecendo A situação É tão ruim Na cine De todos os projetos Está tudo parado O projeto O Rocha Acredita Muito E acha Que vai Rolar E daí seria Mas seria A história Da mulher Especificamente No Brasil Como é Que é Essa Não É no Brasil História No Brasil Mas Eu prefiro Não falar Ah Entendi 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 E o Alma da gente Está só No canal Curta Porque é um filme Que todo mundo Tinha que ver Eu fiquei tão Porque Assim O filme É de um De uma realização Tão Tão completa Porque Não só As imagens São bonitas Mas A edição É maravilhosa O roteiro É maravilhoso O filme É todo Muito bem Cadeado E os Depoimentos As cenas Toda a história O desfecho Dele Apesar de Trágico É uma lição Para Para a gente Pensar o Brasil Ele está Passando Em Escolas Públicas Porque A gente Teve uma Questão De uma De ter Que A lei Aldir Blank Que nós Pedimos Uma ajuda E recebemos Dinheiro Que deu Para pagar Olha só Deu para pagar Nosso contador Nós estávamos Vendo Adiante Filmes E aí Nós tínhamos Que Contrapartida Nós Tínhamos Fazer Quatro Seleções Um filme Nosso Na escola Pública Então Fomos procurando Escolas Públicas Conseguimos Entrar em Contato Com essas Professoras E elas Foram Ver o Filme E amaram O filme E passaram Fizeram Sessões Nas classes Algumas virtuais E pedindo As crianças Para escrever O que elas Achavam do Filme E o que elas Queriam saber E nós Recebemos Cartas Incríveis Observações Dessas crianças Que viram O filme Que ficaram Muito Intocumadas Por ele E isso Foi muito Boa Foi muito Interessante Eu acho Que É um Filme Que tem Nas comunidades Na Maré Ele já Passou Muitas Nossos Personagens São de lá Mas Ele está Rodando Está na estrada E o que as crianças Acharam do filme? Que tipo de Comentário Você tem? Outra Eu estou Em Itaipava Eu sou Em Itaipava Em Itaipava Ele está Não Observações Muito Algumas Revoltadas Sobre o que Aconteceu Outras Querendo dizer Que vão mudar De vida Que vão Fazer dança Como Como Os Ivaldo Os Vestados Da vida Se bem Que tem Um programa De balé Lá na Maré Muito bacana A Maré Tem Tem uma Tem uma estrutura De Coisa De cultura E Luisa Boarque De Holanda Trabalha Muito lá Nessa Coisa Existem coisas Às vezes No Brasil Surpreendentes Que a gente Nem sabe Que estão Estão Maravilhosas Entendeu Não é Tudo Um horror Não tem nada Pois é É engraçado Que justamente A menina Que dizia Que não dançava Bem Foi a que Continuou Pois é De repente Ela tinha um nível De exigência Sobre si mesmo Porque uma das lições Do filme Para mim E do trabalho dele Para mim É É isso De se exigir De ter um Almejar uma coisa Mais alta Com rigor Com Não nivelar Por baixo É Não Era severíssimo Todas as crianças Se revoltam Contra ele Fazem aquela música Contra ele Que A gente Hesitou Em colocar No filme Mas eu achei Que era imperdível Porque a reação dele É fantástica Ele ria E depois fica bravo Ele fica com raiva Mas ele se controla Maravilhoso Porque a gente tem uma relação Com ele Que é uma relação Sadia De raiva E de adoração Uma coisa Adolescente Que estão crescendo E tem que enfrentar Essas coisas Disciplina Ele exige Uma disciplina Enorme deles E eles ficam com raiva Ao mesmo tempo Eles reconhecem Que é uma coisa importante O crescimento É É Crescer É Crescer É Crescer Não é fácil É E dá essa sensação De que são coisas Que todo mundo Devia experimentar Assim Na escola Todo mundo devia Talvez perder menos tempo Com Com o Conteudismo De ficar sentado Numa cadeira Recebendo informação E dançar mais Fazer mais música Mais teatro Mais esporte É Mais uma relação Também Com o que você é E o movimento Isso é uma coisa importante E ele transmitia Coisas muito sofisticadas Ali na Além da dança Ele transmitia Informação E conteúdo E histórico Ele A dança Aquele Traz da Índia Ele traz Aqueles personagens Que ensinam Aquele Kataque Aquela coisa Oriental Aquilo é lindo Aquilo é lindo E tem Nós usamos muito A música de Satin Sim E usa Do espetáculo Também E Não Foi Como sempre Acho que todo filme É Traz uma coisa Gustavo Querido Eu acho que A gente pode Exato Tem alguma Tem alguma coisa Mais Que você quer Não Quero agradecer É um privilégio Conversar com você Eu que agradeço A todos Você é uma grande Diretora Uma grande Artista Uma grande Pensadora E E por coincidência Essa página Aqui do Instagram Ela tem Um convênio Ela faz convênio Com Grupos que se mobilizam Com entidades E tal Para Arrecadar Fundos Para socorrer Pessoas Que estejam Em situação De vulnerabilidade Durante a pandemia E tal E o convênio Desse mês É com a frente De mobilização Da Maré Por coincidência Muito Que bom Muito legal Então Quem quiser Colaborar Contribuir Tem aí na página A descrição De como faz E tal Para a gente Fazer esse serviço Também De prestar socorro Além de fazer cultura De conversar Assim e tal Então Quero te agradecer E Eu quero saber Quando é que você veio Para o Brasil Quando você veio Visitar a gente Pois é Não sei Não sei ainda É Tá Eu estou lançando um livro Um romance Né Eu estou lançando um romance É Que eu Eu não comprei ainda Não Nós estamos falando Sobre ele hoje Hoje Mas eu vou Não Estou muito Para ler Mas é o que é Uma ficção É uma reportagem É um romance É um romance É um romance Que eu terminei De escrever Na Agora A pandemia Tem suas Vontagens Tem muita coisa Interessante Eu fui escrevendo Aos pouquinhos Fui escrevendo Aos pouquinhos E agora Consegui dar Um Um sprint final Ah que bom O que é Qual é a editora? É Shadow Books É de Portugal É a editora Consegui uma editora Portuguesa Mas está Ela distribui No Brasil Distribui em Portugal Distribui Em vários lugares Assim E Eu estou muito empolgado Eu vou ler E depois a gente se fala Ah sim Eu quero Eu quero saber É Tá Tá bem Tá bem Muito obrigado Beijão Valeu Tchau 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 Tchau